Olá, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minha RevendaCast, podcast que a gente criou para trazer mais experiência para vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão amar a convidada de hoje. Ela é empreendedora, é um exemplo de como trabalhar com as redes sociais, faz um trabalho incrível no Instagram. Eu vou pegar várias dicas e você também. Pegue várias dicas que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito enriquecedor. Eu estou com a Cíntia! Cíntia Correia! Cíntia, muito obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Seja bem-vinda! Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui. Eu costumo falar que eu sou um fruto seu, porque de fato é. O pessoal vai ficar sabendo disso. Quem não conhece a nossa história ainda vai ficar sabendo. Então, agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui. Ai, que bom que você aceitou. Bom, vamos começar do começo. Como que começou a venda na sua vida? Como é que foi que você começou a vender? Conta para a gente sua história um pouquinho. Então, eu costumo dizer que eu tive dois começos, né? Porque eu tenho cadastro, por exemplo, na Eudora desde quando eu tinha 18 anos. Então, acho que está fazendo aí uns 10 anos. Então, eu tive esse primeiro começo, que é quando eu não tinha nenhum entendimento sobre a revenda. Não sabia o quanto era forte, o quanto existia pessoas que trabalhavam com isso, né? Mas depois, no ano de 2020, mais ou menos, daí que eu tive um segundo começo. Que foi quando eu tive, assim, uma virada de chave na minha cabeça, né? Que eu passei a entender o que, como que funcionava, como que eu tinha que administrar e tudo isso através de você. A Cintia me coloca lá no topo. Mas é verdade. Então, antes você só revendia, assim, mais de boa, digamos assim. Depois você levou a sério mesmo como um negócio. Isso, era a famosa colocar a revestinha embaixo do braço e entregar para os conhecidos. Então, eu vendia só para quem era conhecido, vendia somente no fiado. Eu ainda, eu trabalhava com outras coisas, né? Porque eu era manicure, né? Então, eu não enxergava a venda de cosméticos como um trabalho de fato. Eu revendia catálogo, era isso. Daí, depois que eu tive, assim, nossa, o que eu faço agora? Parece que nada fazia sentido, né? Eu estava fazendo unha, era manicure. Eu estava trabalhando, daí, CLT, trabalhava como operadora de telemarketing. E estava revendendo. Mas daí, um belo dia, né? Eu admirando ali o meu marido, porque ele trabalhava como mecânico, trabalha até hoje. E ele gostava muito do trabalho dele. Então, eu falava assim para Deus. Nossa, eu queria ter um trabalho que eu gostasse muito, que realmente fizesse sentido para mim. E eu não tinha esse sentimento em nenhuma das coisas que eu fazia. Engraçado que nem na revenda eu tinha esse sentimento. Daí, nesse dia que eu questionei... Você não tinha esse sentimento? Não. Nesse dia que eu questionei, tipo assim, um questionamento interno, né? Nossa, o que é para mim fazer, né? Nossa, para que eu estou nessa terra? Daí que, incrivelmente, eu acho que eu procurei algo no YouTube. E daí, apareceu você no YouTube. E daí, a partir de então, eu comecei a entender o que era a consultoria de beleza. Que legal. É uma longa história. É. E aí, nesse período, você já parou de trabalhar fora, como CLT, e ficou só com a revenda? Não, ainda trabalhei e fui conciliando. Foi um tempo ainda. Porque daí entrou a pandemia, né? Então, quando entrou a pandemia, eu fiquei de home office. Então, aconteceu que eu tive mais tempo para ficar em casa. E nesse trabalho de home office, do telemarketing, eu só trabalhava, de fato, quando caía a ligação, né? Então, caía a ligação, eu atendia o cliente. Mas, naquele tempo livre, eu ficava vendo o YouTube, ficava fazendo as coisas da revenda. Então, acho que daí eu comecei a crescer um amor maior pela revenda naquele momento. Até que, quando voltou para trabalhar na empresa, daí que eu tive aquele choque, que eu tive que conciliar as duas coisas. Porque, ainda assim, eu tinha um horário de trabalho que era menor no CLT. Que eu entrava a trabalhar meio-dia e saía às seis, horário de telemarketing. Mas, pela manhã, eu tinha que acordar, criar conteúdo no Instagram, fazer almoço. E daí, começou a apertar. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que decidir, né? Daí que eu, mais para frente ali, eu pedi demissão do emprego. Aí, de lá para cá, então, só revendendo os cosméticos? Só com a revenda. Só que isso aconteceu porque eu realmente mudei a minha visão. Eu tive aquela virada de chave que foi, sim, é possível viver da venda. Coisa que... Só que, lógico, isso acompanhou o quê? Sair do fiado, organizar estoque, todas aquelas coisas, né? Que você sabe muito bem. Então, depois que eu entendi como trabalhava, daí eu falei, dá certo. Então, é só eu me organizar certinho ali. A gente teve uma consultoria que a gente conversou. E daí, eu lembro de você falar para mim, né? Que, ai, Cíntia, é bom você deixar programado pelo menos seis meses de salário. Porque se você sair e nada der certo, pelo menos você tem um dinheirinho ali. Que eu acho que é o contrário do que aconteceu com você, né? Completamente, é o contrário. Como você não fez isso... Eu tinha seis meses de dívida. É, então. Daí, eu aprendi com o seu erro, vamos dizer. Você passar por isso fez com que eu não passasse. Porque você me ensinou o que tinha que fazer, né? Então, daí eu não quebrei a cara. Só para contextualizar, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu lancei meu curso pela primeira vez, eu dei de brinde para as primeiras 25 meninas uma consultoria. E a Cíntia foi uma delas. E, olha, a única que fez tudo certinho foi a Cíntia. Porque eu lembro que no primeiro encontro eu falei, gente, venha com tudo anotado para eu conseguir te dar mais dicas, assim, né? Mais estratégias. E a Cíntia veio com tudo. Ela sabia tudo. Eu perguntava quanto que ela vendia, qual que era o ticket médio. Ela sabia tudo, tudo anotadinho, assim. Sim, eu estudei mesmo o curso. Não sou do prêmio. E aí eu lembro que na época você estava com essa dúvida, né? De sair do CLT ou não. E aí eu falei isso. Não, você quer sair? Se planeja para isso. Para realmente não acontecer o que aconteceu comigo. Que foi muito difícil, né? Meu Deus do céu. Acho que vocês já vão ter assistido a minha história, né? Foi bem complicado. E eu falei, não, se programa, se planeja que você consegue, né? Sim. E hoje você tem um trabalho incrível, assim, nas redes sociais como vendedora. A gente vai falar do seu trabalho como influencer também. Mas como que você começou a enxergar o potencial da internet, assim, no seu trabalho? Você lembra como é que foi, assim, isso para você? Sim. Então, eu lembro, nessa época, que eu tinha um bloqueio. Eu tinha um problema comigo mesma. Eu acho que eu não tinha autoestima. Eu tinha vergonha. Eu achava sempre que as pessoas eram maiores que eu, né? Então, eu tinha muito bloqueio com internet. Então, eu vendia só no WhatsApp, na época. Eu ainda sou da época que o WhatsApp não tinha status. Então, daí, quando eu não tinha status, eu enviava o catálogo para as clientes, né? Quando ele teve status, começava a postar print da revista no status. Daí, quando começou... Eu sempre vou falar do seu curso, porque esse começo teve tudo a ver o seu curso, né? Então, eu sempre vou... Não é propaganda, vai dar propaganda. Não, não é propaganda, mas sendo, é. Então, daí, eu lembro que você falava. Gente, tem que aparecer. Se não aparecer, não vai vender. Você falava muito isso. E daí, eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, meu Deus. E eu tinha, na época, uma meta. Eu tinha um sonho ali que eu ia realizar, que é algo particular meu. E eu precisava de dinheiro. E eu sabia que o dinheiro mais rápido para eu levantar, na época, era com as vendas, né? Que é um dinheiro que ia entrar mais rápido. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou criar um Instagram, né? Eu vou ir para o Instagram, porque é lá que eu vou trazer clientes para comprar comigo, né? Porque só no WhatsApp, só eram pessoas que eu conhecia. Daí, eu abri o Instagram, só que eu só postava foto. Continuei só postando foto. E daí, foi crescendo bem devagar. E eu não aparecia. Daí, que eu pensei, nossa, se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Daí, que eu falei, eu vou aparecer. E daí, apareci com aquela voz, né? Bem para dentro, aquela vergonha, aquela câmera ruim. Só que uma coisa que eu admiro em mim é que eu não fico olhando as circunstâncias, né? Eu não vejo a dificuldade. Ai, meu celular é ruim. Não, eu ia com o que eu tinha mesmo e comecei a gravar. Comecei a gravar mostrando primeiro a caixa, que eu achei que ia ser mais fácil para mim. E depois, consegui virar a câmera para mim. Eu tenho até os stories arquivados até hoje, né? Se precisar olhar, eu sempre vou lá dar uma olhadinha de como foi. Mas daí, eu fui aparecendo, assim, com vergonha mesmo, né? Então, quando as meninas perguntam, né? No Instagram, ai, Sinti, eu estou travada, eu tenho vergonha de aparecer. Daí, eu sempre falo, eu também tinha vergonha. Só que eu tive que passar por aquilo. É igual o medo, né? A gente também, a gente sente medo em cada situação. Mas daí, o que a gente vai fazer com ele? Isso que é a resposta, né? Você vai com medo mesmo ou vai deixar o medo paralisar? Então, a vergonha foi isso também. Daí que eu decidi. E desde então, agora, a gente tenta ser frequente todo santo dia no Instagram. É difícil. É, é difícil. Você lembra a primeira venda que você fez pelo Instagram? Tipo assim... Lembro. Lembra? Ai, conta. Lembro. Lembro porque foi depois de dois meses estando constante no Instagram. Às vezes, a pessoa olha que a gente entra lá, já começa a gravar e acha que vai ser fácil. E não. Eu já... Ou eu vou motivar alguém agora ou vou desanimar. Se a pessoa está no primeiro dia do Instagram, se for para levar em consideração o meu caso, o meu foi com dois meses. Dois meses. É. E daí, o engraçado é que nessa época eu acho que eu não estava aparecendo ainda. Eu tinha feito um post do Loire Expert, do shampoo, condicionador, máscara. Daí uma cliente chamou. Eu tinha postado no feed e ela chamou e perguntou se eu consegui finalizar a venda com ela. Eu nunca tinha vendido para ela, mas eu conhecia essa pessoa, né? Então, a primeira venda foi essa que eu gravei. Agora, a segunda eu já não lembro. Mas eu sei que só fluiu quando eu comecei a gravar, aparecer, usar os produtos, ir lá no meu banheiro, passar o produto no cabelo, mostrar o antes e depois. Daí que foi fluindo as vendas. Não, e você criou esse hábito, né? E eu acho muito legal. Por exemplo, vai ter lançamento de Ciage. Você já começa, sei lá, às vezes um mês antes, já começar a fazer aquela propaganda, usar a mostrinha e já fala. Aí você faz pré-venda, né? Conta um pouquinho, se você quiser, sobre essa questão da pré-venda, porque eu achei uma sacada tão legal. E assim, mostra que às vezes a gente fica esperando a invenção da roda, sendo que são coisas do dia a dia que a gente pode fazer, que traz um resultado incrível, né? Foi o Cauterização dos Lissos o que você mais vendeu no pré-venda? O que eu mais vendi foi o Cauterização dos Lissos. Eu lembro que você mostrava caixa, 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 caixa. Sim, e eu fui ousada nele, né? Eu coloquei uma meta, comecei a trabalhar com meta. Então, ele foi a linha que eu mais vendi de Ciage, foi o Cauterização dos Lissos. Na pré-venda dele, eu vendi 40 kits, tipo assim. Pra algumas pessoas pode ser muito, pra outras não. Mas pra mim é bastante, porque 40 na pré-venda, antes dele chegar, né? Então... Como que... Antes você já começou a divulgar e falou que quem quisesse, você já ia deixar reservado. Isso, é. Daí a pessoa, ela compra com valor atrativo, né? Então, qual que é a ideia? Eu estudo sobre a linha. Inclusive, vai ter um lançamento de Ciage. Eu não sei se minha revenda cast vai antes do lançamento ou depois, se vai sair. Mas é uma estratégia já pras pessoas utilizarem, né? Ó, gente, eu pego a dica. É. Vai ter um lançamento de Ciage. Então, eu estudo as propriedades da linha, os ativos, qual que é o benefício dele. Inclusive, esse que vai lançar, ele fala sobre queda. E o pessoal tá tendo muita queda de cabelo depois do surto de dengue, inclusive. Então, é uma ótima sacada pra gente, né? Então, eu estudo bem. Não, que legal que tá caindo o cabelo, né? Que legal. A estratégia. A estratégia. É. E daí, eu estudo isso daí e eu estudo o preço, né? Então, eu vejo quanto que vai sair pra mim aquele kit e eu abaixo a minha lucratividade. Então, eu sei que na pré-venda eu vou lucrar menos. Só que qual é a estratégia? Eu imagino assim, eu posso fazer o pedido já sabendo quantas pessoas querem. Então, eu já peço aquela quantidade X e depois peço o resto pra mim trabalhar a pronta entrega. Só que daí, tendo já as clientes certas, quando chega aquela caixa, eu já mostro aquele volume de sacola. Então, as clientes já falam, nossa, mas tá sucesso. Olha quantas sacolas. E tipo, mal sabe elas que as clientes nem usaram ainda. Elas compraram a cega, somente com a divulgação. Então, na pré-venda, daí eu já vendi, baixei minha lucratividade. Daí, eu trabalho com Pix, né? Venda no Pix, naquele valor. Se a pessoa quiser fazer no cartão, eu envio o link de pagamento com outro valor. E deixo claro que aquele valor é só na pré-venda. Quando chegar, vai estar no valor da revista, valor X. E daí, as pessoas vão querendo, vão se motivando. E você criou esse hábito de fazer sempre, né? Todo lançamento, você faz isso. É uma estratégia muito legal. E as clientes pedem daí. Elas perguntam, você vai fazer pré-venda? Daí, quando eu não vou fazer de alguma coisa, que agora elas querem de tudo que é lançamento. Mas tem coisas que não valem a pena, né? Sim. Daí, quando é perfume, eu já fiz também, deu certo. Foi legal. Foi um nos quismes que eu fiz, acho que... Foi o Delicious, não foi? Aquelas que são melhores na vida do... Te acompanho, eu te acompanho. Sim, eu fiz, acho que eu fiz também do Kisminal. E assim, não é que tem uma venda assombrosa. Meu Deus, ela levou todo o estoque da Eudora na pré-venda dela. Mas não é, mas qualquer coisa que movimente, né? Na cabeça do cliente que não tá vendo ali os bastidores, ele acha que você tá vendendo muito. Então, já é um gatilho, né? É verdade. Pra outros clientes que quererem comprar, né? Sim. Então, é uma estratégia ótima. Eu sempre falo pro pessoal. Que legal. E hoje, você trabalha só em casa? Só em casa, sim. Entre aspas que eu digo, né? Você trabalha na sua casa. Sim. É. Ainda estou nesse formato. Eu falo assim, que é formato residencial. Aham. Eu gosto de usar uns termos, né? Porque... É, o cliente pergunta, você tem loja física? Deu falou e eu atendo, faço atendimento presencial, né? Eu tenho a loja em formato residencial. Então, eu atendo com hora marcada. Daí, o cliente já... Não é? Tipo, ah, eu tenho uma lojinha na minha casa. Sabe essa coisa que parece que a gente tá se diminuindo? Sim. Eu não gosto disso, de... Certíssimo. Eu gosto de falar assim, não, eu tenho uma loja em formato residencial. E, às vezes, eu até falo. O cliente vai lá, eu falo, em breve nós vamos ter a loja física, né? Eu falo que eu tô construindo, né? Então, mas eu atendo o cliente no presencial, que, inclusive, foi a estratégia que eu utilizei quando eu pedi demissão do CLT. Eu montei num quarto de casa, né? Um espacinho. Montei lá o móvel planejado, bonitinho. Era um móvel, né? Porque agora já não cabem móveis mais nesse cômodo. Daqui a pouco não dá pra entrar mais de dois. Quando o cliente vai com um familiar, daqui a pouco não dá pra entrar todo mundo. Daí, eu separei esse espacinho lá. É algo, assim, que é um pouco ruim, só que eu tive que abrir essa exceção. Meu marido concordou, porque a pessoa atravessa a minha casa inteira. Então, se alguém tá acompanhando a gente agora, né? Tem algum questionamento a respeito disso. Nossa, mas a pessoa vai ver a minha casa. Eu também tinha, só que eu tenho essa necessidade de vender. Eu precisava vender. Então, eu vou ter que, né? Colocar Deus acima de tudo pra proteger a gente. Então, o cliente vai, entra, atravessa a minha casa e chega no quarto. Então, ele vê a minha casa inteira, quase. Então, por isso que surgiu a urgência de terminar logo a loja física. Porque tá tendo muita procura agora de atendimento presencial. Nossa, que legal. E aí, você tá construindo a sua loja. Sim. A minha loja tá sendo construída junto com a oficina do meu marido. Ele é mecânico, acho que eu já falei isso. A oficina dele é na parte de baixo. E a loja é na parte de cima. Então, vai continuar sendo como se fosse um atendimento mais personalizado pro cliente. Só que ele não vai precisar marcar a hora, né? E nem tão invasivo assim, né? É, vai ficar bem separado. Eu vou realmente fechar a loja e ir pra minha casa, né? Sim. Vai acontecer esse momento. Então, vai entrar na lateral da oficina. Tem a entradinha pela porta ali. Sobe as escadas daí em cima. É a loja. Tem um espacinho bom ali. Tem estoque que a gente montou. Um banheiro, tudo. Hoje, você é qual categoria na Eudora? Na Eudora, eu sou diamante. Diamante. E me responde uma coisa. Você acha que você estaria onde você está hoje se você não tivesse ido pra internet? Não. De forma alguma. Não estaria. A internet, assim, ela abre muitas portas pra gente. Tanto que 99% dos meus clientes vieram do Instagram. E engraçado que é o Instagram... Instagram mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, ah, o meu é do Facebook. Eu sou forte no Facebook. Ah, é Marketplace, né? Do Facebook. Ou Shopping. Ou Mercado Livre. O meu não. O meu é só Instagram mesmo. Instagram mesmo. E a maior parte é cliente da cidade. Se eu faço no mês, assim, oito envios pra outra cidade é muito. O resto é as clientes da minha cidade mesmo. Que legal. Não que isso seja... Sim, aham. Tipo assim... Lógico que é vender pelos e-commerce e é muito bom, né? Inclusive, se um dia der certo. Se eu tiver... É mão de obra pra isso, né? Eu quero atender cada vez mais lugares. Só que é um sinal de que eu consegui, na minha cidade ali, ganhar, conquistar uma cartela boa de cliente, né? A gente sabe que pra ser uma categoria alta na marca não é barato, né? Os pedidos são altos. Então, eu admiro, assim. Eu consegui só com a minha cidade. Porque às vezes a pessoa me vê no Instagram e pensa que eu vendo muito pra outros lugares. Mas não. É o pessoalzinho ali mesmo. Um vai falando pro outro, né? O Instagram vai ficando forte. Sim. Então, é isso. Que legal. Nossa, muito legal. E qual que foi... Você... Isso... Faz quanto tempo? 2018, né? Não. 2020. 2020. 2020. 2020 foi quando eu, né? Falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida. Sim. Daí você apareceu. Daí 2000 e... Não, foi 2021, eu acho. Ai, é difícil data, né? Foi 2021. A nossa matéria foi em 2021. Isso. E em 2022 que eu saí do emprego, em março. Março de 2022. 22. Pedi demissão, saí, uma mão pra frente e outra atrás, só com o que era direito mesmo, né? Sim. Então, nesses, vamos dizer assim, esses três anos, qual que foi o maior desafio que você teve, assim? Qual que foi a parte mais difícil do seu negócio até agora? Eu acho que teve vários momentos difíceis, né? Foi conquistar os clientes através do Instagram, que foi quebrar aquela barreira que eu tinha comigo mesma. E eu posso falar da dificuldade que eu tô tendo agora? Por favor. Porque, assim, a gente não tem noção do quanto pode crescer as vendas, né? A gente começa achando que, ai, eu vou começar a vender igual eu pensei que eu ia ficar na minha casa pro resto da vida. Ai, senhor, sou tão grata que tá bom aqui, não vou precisar um dia ter uma loja. Mas, não, eu vi que foi crescendo tanto que eu precisei ter uma loja. Então, a dificuldade maior é quando a gente começa a crescer e, às vezes, a gente não tá tão preparado pra aquele crescimento. Então, o que eu gosto de sempre falar pra quem me acompanha, por exemplo, não espere você ter um estoque de 10 mil pra você fazer uma organização de estoque. Ai, eu vou esperar a minha loja crescer? Quando crescer, eu organizo. Né? Não espere. Ai, o estoque tá com... Chegou uma caixa, a primeira caixa, já anota tudo. E, se possível, né? Eu fiquei muito tempo na planilha, mas daí eu vi a necessidade do sistema por conta de virar ME. Daí, se possível, já tentar colocar um sisteminha desde o início também. Porque eu fui implantar o sistema que eu uso hoje, esse ano, e o meu estoque já tava mais de 200 mil reais. Então, imagine você ter que organizar isso. Então, o meu desafio hoje é tanta demanda, né? E como ainda é em formato residencial, eu não posso trazer qualquer pessoa a trabalhar comigo, né? Porque é minha casa. Então, assim, como a gente tem que treinar as pessoas pra trabalhar com a gente, se a gente começar a ver mesmo que a gente tem potencial, não esperar... Ai, quando eu for pra loja física, eu contrato alguém. Não. Já vai tentando ver alguém, né? Hoje eu tenho minha madrasta que trabalha comigo, né? Ela... Eu registrei ela. Então, ela tá trabalhando em casa, uma pessoa de confiança. Mas, ainda assim, eu preciso de alguém que venda pra mim, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei até hoje é esse momento do crescimento. Esse momento do crescimento. Essa dor mesmo. É uma dor mesmo. É uma dor. Mas que hoje eu consigo... Problema ruim, esse. É. É ruim e não é. Igual você falou, né? Mas se eu fosse dar até um conselho, já adiantando, às vezes, aqui, o conselho pras pessoas, é já começar organizado desde o início. Não esperar ficar grande. Sim. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, o estoque de 10 mil é um estoque grande já... Pra você anotar no sistema. Sim. Né? Ou na sua planilha. Da forma que você vai fazer essa gestão. Sim. Né? E as pessoas vão deixando. E eu, com o meu estoque que eu tenho hoje, que ainda cabe dentro de um quarto. Na verdade, dois quartos. Porque o estoque tá no meu quarto. Eu, todo dia que eu acordo, olho as caixas. Mas a loja, onde as pessoas entram... Dá pra te lembrar já dos boletos, né? Isso, já acordo motivado, não pode nem ficar desanimado. Então, mas ele é daquele jeito, eu já penso, nossa... Tipo assim, foi difícil organizar, mas hoje já tá tudo organizadinho, né? Aham. Imagina uma pessoa que, às vezes, é maior do que eu ainda, nesse sentido. Que ainda não tem essa organização, né? É verdade. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, que até hoje que eu já vi. Hoje você é ME. Isso. Você saiu do MEI e é ME. Isso. Que legal. E foi, assim, uma decisão minha. Porque ninguém foi lá, batendo a minha porta... Ninguém, nada. Vira e ME. Não existe isso, na verdade, né? Chega um boleto de uma multa. Não, não chegou. Eu que pensei, nossa, deixa eu organizar isso. E é algo que a gente não vê muito na consultoria de beleza, as pessoas falarem. Essa questão da organização. E eu tenho orgulho, eu acho que eu tenho muito isso do reconhecimento, sabe? Porque... Você tem mesmo? Eu acho que eu tenho. Tem. É. Tem. Não, sabe por quê? Desde quando eu decidi que eu ia virar diamante na Eudora, foi uma meta, porque eu queria também o reconhecimento, né? Eu falei assim, eu vou vender, eu vou colocar meta de venda, porque eu quero virar diamante. Né? Às vezes alguém pode achar que isso é ser, sei lá, soberbo, mas eu acho que não. Porque eu acho que isso, igual eu falei no início, que eu tinha um problema da autoestima, esses, essa, como que é a palavra? Né? Ocupação. Título, talvez? Posição. Isso daí foi tratando isso em mim, sabe? Sim. Eu falo, nossa, eu consigo, eu sou capaz, né? Então, eu coloquei essa meta do diamante, conseguir com as vendas, né? Daí agora eu coloquei essa meta. Não, em janeiro desse ano agora, que eu já tava acompanhando ali o faturamento, né? Então, assim, qualquer pessoa hoje que é diamante em uma marca, ela não é MEI mais. Né? Que fique claro já, porque o pessoal não para pra pensar nisso, né? Mas daí, você sendo já diamante em uma marca, você não pode ser MEI, né? Assim, você pode ser se você quiser, mas você corre o risco. Daí eu pensei, eu vou organizar as coisas pra quando chegar na loja física, eu já tô com o sistema redondinho, eu já tenho um escritório de contabilidade tomando conta, já tá tudo certinho. Então, daí pra virar MEI e fazer tudo certinho, eu tinha que ter o sistema. Então, uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Daí foi, foi assim. Que legal. Só pra essa parte do reconhecimento, achei que você tava falando de você reconhecer outras pessoas, tá? Não de você. Ah, entendi. Só pra você não achar que eu tava falando de você. Ah, entendi. Não. Não, é isso mesmo. Tipo assim, eu reconheço as pessoas, né? E também, eu gosto do reconhecimento, assim, de mim. Não de alguém chegar pra mim e falar que eu sou alguma coisa. Sim. Eu tô falando assim, ah, hoje eu tenho orgulho de falar. Acho que eu ia falar isso, por isso que eu cortei. Eu tenho orgulho de falar que mesmo trabalhando na minha casa, em formato que eu tô lá, eu sou ME, né? Sim, cara. Tem que se orgulhar muito. Porque eu poderia ir levando de qualquer jeito e falar, ai, não, pra quê? Quando eu tiver a loja física, eu mudo pra ME. Mas não. Eu acho que esse meu olhar de sempre, assim, também fazer o que é certo e se orgulhar de mim. Falar, olha, você conseguiu, né? Você consegue. Com meta, a gente consegue qualquer coisa, né? É verdade. É isso que eu quis dizer. E você hoje também faz um trabalho na internet muito legal pras revendedoras, né? Você tem um canal no YouTube, no seu Instagram você também dá várias dicas, né? Qual que foi o start? Como que você começou, assim, com isso? Então, o que aconteceu foi que quando eu ia pedir demissão do meu emprego, eu já tava também falando, nossa, eu tô tendo uma coragem ali que não é todo mundo que tem, né? E daí eu pensei assim, se eu assistindo o seu canal, você transformou a minha vida, você teve uma parte, assim, nisso pra transformação, então essa coragem que eu tô tendo dessa mudança também pode transformar a vida de alguém, né? Então, a mesma coisa que você tem com pessoas, assim, de propósito, de sentir, assim, que às vezes não veio de você, mas é algo maior que te chama pra isso, eu acho que eu também tenho esse chamado, assim, pra ajudar pessoas, né? Então, eu fui e criei o canal no YouTube pra mostrar essa rotina, tanto que eu mostro o primeiro vídeo, né? Mostrando que o armarinho que eu tinha, um armário que nem tava pintado, que eu tinha tirado os produtos da caixa, mudado pra esse armário, tava mostrando como que ia ser a loja nesse quarto, né? Então, eu comecei a partir daí. E igual você falou, eu comecei, não sabia se ia dar certo, mas daí com seis meses de canal, já monetizou o canal no YouTube, deu lá os mil inscritos, as visualizações, daí eu falei, nossa, essa renda também vai me ajudar, né? Porque não tem nada de errado nisso, eu trabalhar com a revenda e ainda, é algo que tá dando certo na minha vida, eu ainda ajudar outras pessoas, né? Sim. Então, começou a dar certo o YouTube, começou, vinha um pessoal do YouTube pro Instagram, que se inspirava, daí pedia mais dicas, na época daí que eu tinha menos clientes, eu conseguia responder mais, o pessoal ajudava mais no Instagram. Daí, esse ano, né? No começo do ano, que eu vi que o pessoal já tava ali perguntando de curso pra mim, essas coisas, né? E eu não... Hoje, na minha realidade, eu não via uma possibilidade de eu criar um curso. Na verdade, eu nem sabia por onde. Daí, deu um estralo, assim, eu falei, ai, vou criar uma mentoria. Uma mentoria, que no sentido, assim, de que eu ia ajudar as pessoas mais de perto, né? Porque a mentoria, praticamente, é isso. E eu fui com a cara e com a coragem. E daí, na primeira turma, 150 pessoas já entraram. Meu Deus! Mais corajosas ainda, porque eu não prometi nada. Eu não tinha do que prometer pra eles, eu não tinha uma equipe me ajudando. Era eu falando assim, olha, gente, eu vou ajudar vocês. Tudo que eu passei no início da consultoria, eu vou dar dicas pra vocês, pra vocês melhorarem, quem quiser sair do fiado, organizar estoque, tudo isso. E daí veio esse primeiro pessoal. Daí, desde então, é algo que também tá consumindo muito, assim, do meu tempo também, mas tá dando pra encaixar, sabe? Mas é algo que também preciso dar uma profissionalizada ali, que senão eu não vou dar conta. Porque eu vejo que tem demanda, sabe? Pra isso, o pessoal quer mesmo aprender. Esse nosso ramo é muito maior do que a gente imagina, na verdade. Sim, é muito grande e tem muito potencial pra crescer ainda. E com certeza vai crescer muito ainda, né? Eu vejo, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em empreenderem, em ter o seu próprio negócio. E, olhando num geral, assim, eu vejo que a revenda é um dos meios mais fáceis de começar. Você não precisa de investimento, você trabalha com o capital da marca, né? A marca te dá o limite pra você já comprar, então você não precisa investir do seu dinheiro. Você pode começar... Eu comecei com uma prateleira, assim, né? Na sala de casa era uma prateleira de madeira, que era o que eu comecei de estoque. E você pode começar... Enfim, é fácil, então... Eu acredito muito que vai crescer ainda mais, assim. Eu acho que não tá saturado, muito pelo contrário. Eu acho que só vai crescer cada vez mais. Você tem essa percepção também? Sim. Que tá cada vez mais pessoas se cadastrando? Cada vez mais mesmo, né? Na cidade mesmo. Tanto que, igual você falou da gente influenciar, Depois que eu comecei, eu vi o quanto as pessoas se inspiraram E começaram também ao meu redor lá, na cidade, né? Isso não significa que diminuiu as minhas vendas porque outras pessoas começaram, né? Sim. Porque também, começar, muitos vão começar mesmo, né? Lógico que, buscando conhecimento, você consegue ali saber o que tem que fazer Pra não errar. Mas mesmo a pessoa, às vezes, sabendo, ela pode começar e não querer. Porque eu acho que... Ah, não é pra mim? Não, não é pra mim, não gosto de venda. Porque, apesar de parecer que é algo fácil de vender, mas não é. Se, hoje em dia, que eu já tenho uma quantidade maior de cliente, Se eu não aparecer todo dia, se eu não postar os meus produtos todo dia, eu não vou vender. Né? Raro que vai vir uma cliente ou outra. Pode vir uma cliente ou outra perguntar de algo que eu nem postei. Mas, na grande maioria das vezes, só vem porque eu postei algo. Então, você tem que ser muito constante. É verdade. Pra conseguir o resultado. É verdade. E falando nesse assunto ainda de expansão, hoje tem várias marcas entrando pro mundo da venda direta, né? Tem Cacau Show, várias marcas vindo pra esse mercado. Você acha que isso é bom ou ruim? Qual que é a sua visão de empreendedor? Porque você revende mais de uma marca já, também, né? Eu acredito que isso é ótimo. O que aconteceu no início, até posso falar a minha experiência, né? Foi bom eu ter focado em uma marca no início. Até, talvez, seja um aconselhamento pra alguém. Porque, na época, quando eu comecei, eu tinha menos dinheiro pra investir. Então, eu foquei em uma marca. Era mais fácil administrar uma marca do que várias. Então, eu foquei na Eudora. Só que daí, quando a Eudora começou a ter o problema de falta de estoque, já foi um alerta. Daí que eu pensei, preciso trazer mais marcas. Então, é muito bom. Quanto mais marcas vierem pra agregar, melhor. Também tem a dificuldade que é mais difícil de administrar. É mais boleto, é mais abertura de ciclo, pra gente ficar de olho. Aí, eu vou ter que ponderar ali os meus investimentos. Por isso que tem que ter uma boa gestão de estoque, pra você saber. Se eu vendo mais Eudora, por que eu vou investir mais em outra marca? Sendo que eu vendo mais Eudora. Então, tenho que ter, porque hoje em dia eu faço isso. Tem dias que eu vendo, por exemplo, só Creamy. Creamy é uma marca que tá... Creamy você vende muito bem, né? É, eu vendo bem. Porque daí foi algo novo também que eu trouxe. Na minha cidade, não tinha quem vendia. Eu fui a primeira. Só que ela tem um pouco mais de um ano na venda direta. E assim, apesar que a lucratividade da Eudora é maior do que da Creamy, pra mim. Tem dias que eu vendo só Creamy. E assim, a gente sabe que um cliente que, por exemplo, compra Creamy. Ele, o ticket médio desse cliente vai ser acima de 100 reais. Porque ele não vai levar só um produto. Se ele for comprar um ácido, a gente vai ter que vender um protetor. Se ele não tiver, ou se não, um hidratante. Então, sempre vai ser, né? Então, o meu giro é melhor. Por mais que a lucratividade seja menor, o giro é maior. E vendo que a loja é uma só. Então, assim, tudo bem. Não vendi a Eudora hoje. Tem o boleto da Eudora pra vencer. Mas eu vendi Creamy. Então, o dinheiro da Creamy vai pagar. Então, assim, a gente faz uma gestão. No geralzão ali. Mas uma marca vai compensando a outra. Às vezes, eu não tenho o que falar da Eudora. Nossa, já cansei de falar. Daí, eu vou e falo da L'Occitane. Né? Sim. Vendo bem ali os splash, né? Os spray perfumado dela. Então, eu vou conciliando. Mas ainda assim, eu acho que é bom a gente ter uma marca que é a qual que tem a lucratividade maior. Se é a qual que, vamos supor, você é conhecida por ela. Eu, na minha cidade, sou a Cintia da Eudora. Por mais que eu fico um mês inteiro vendendo só outra marca. Eu acho que eu vou ser a Cintia da Eudora. Por conta de ter começado com essa marca, sabe? Sim. Então, é bom sim, a gente ter uma que ali vai ser o foco. Mas trazer outras também. Porque se der ruim, igual você deu o exemplo várias vezes sobre a Natura. Sim. Se der ruim com uma, pelo menos tem outras ali pra salvar o nosso negócio, né? É verdade. Hoje você trabalha com quantas marcas? É, acho que é seis. Seis ou sete. Seis ou sete. É, porque o Boticário é o grupo. Daí, meio que conta tudo ali. Mas o que veio pra agregar mesmo foi Creamy, L'Occitane e New Hair. Que não é venda direta. É um fornecedor que eu tenho. Que é as de cápsula, né? Cápsula. Isso, shampoo também. Shampoo, óleo reparador que é muito bom. Mas ainda assim, de cabelo é ciágio que é o forte. É o forte, né? Sim. Ai, que legal. Bom, a gente tem um bate-bola aqui. Eu vou te fazer algumas perguntinhas. São bem rápidas, mas pode ficar à vontade pra responder do seu jeito, da sua forma, tá? Você lembra qual foi a sua primeira venda? A primeira venda de todas? Então, eu não vou conseguir lembrar essa primeira venda porque foi lá atrás, em 2000 e... Eu não lembro, gente, que ano que foi. Eu lembro que eu tinha 18 anos. Quando liberou pra fazer cadastro em idade, pra fazer cadastro, eu fiz. Então, faz uns 10 anos aí. Então, eu não lembro. Mas, por exemplo, eu lembrei daquela primeira venda no Instagram. Acho que vale, né? Sim, vale. Que eu fiquei super feliz. Falei, nossa, primeira venda de fora, né? Sim. Então, foi essa. Super legal. Você prefere trabalhar com as vendas no digital ou presencial? Olha, essa pergunta é difícil, mas eu vou responder, assim, de duas formas, ela. Por quê? O digital é bom quando o cliente é mais decidido. Então, vamos supor que ele chega, é decidido, já quer aquilo. Então, nossa, o digital me trouxe um cliente que eu não tava esperando, né? Sim. Agora, quando ele é indeciso e ele fica, por exemplo, perguntando fragrância e tem um monte de dúvida. Aí, você vai ver aquela venda levou o dia inteiro pra você finalizar. É muito cansativo. Então, no presencial, o cliente fica na loja 20 minutos, 30 minutos. Você já falou de tudo. Você vendeu mais, agregou. Então, eu acho que pra vender mais, é melhor o presencial. Lógico que eu tô falando no meu formato de que eu vendo no Instagram pra pessoas da minha cidade. Claro que se eu vender no site, agora que eu criei um site pra tentar facilitar algumas coisas, imagina se uma pessoa entra ali, compra 500 reais e eu não fiz nada. Daí, nesse caso, é melhor o online. É verdade. Então, tem essas duas partes. É. Não, essa parte de online, realmente. Às vezes, eu falo que eu prefiro trabalhar o dia inteiro, dia das mães, atendendo 20 clientes ao mesmo tempo, do que atender um cliente indeciso no WhatsApp. E, assim, tem mesmo, né? Faz parte, né? Faz parte ali do dia a dia. Sim. Mas, às vezes, assim... Aí, a pessoa perde o interesse porque tá todo mundo tempo respondendo... Demorou. Que ela perde o interesse, né? Você tem que voltar tudo de novo. Sim. Mas, faz parte. Se você pudesse escolher apenas uma marca, qual seria? Ah, eu adoro. Tanto por conta da lucratividade, que é maior, e também porque foi a que eu iniciei, que eu, assim, conheço todos os produtos. Sim. As outras, eu ainda conheço algumas coisas, né? Como que você lidou com a falta de estoque, assim? Como é que foi? Na época? Como eu tava, assim, bem focada na pronta entrega, já, né? Não trabalhava com encomenda, então, eu pedia o que tinha. Daí, o que tinha, eu postava. Então, assim, eu sofria. Ai, meu Deus, eu queria aquele produto, mas na minha cidade não teve tanta falta, igual atingiu alguns lugares, né? Sim. Eu sei que na minha cidade foi bem menos, mas daí eu focava sempre na pronta entrega, né? De, ah, eu vou pedir quando chegar, daí eu vendo aquilo. Eu não ficava preocupada com o que não tinha. Tanto que tinha lançamento que eu não conseguia, e eu fingia que não existia aquele lançamento. Por mais que a cliente sabia, nossa, ela viu no site da Eudora, ela viu com outra representante. Mas como eu fingia que eu não sabia, daí eu vendia outras coisas. Naturalmente, sabe? Diferente se eu chegasse no meu Instagram e falasse, gente, a Eudora tá com muita falta de estoque, meu Deus. Eu acho que eu nunca falei isso no meu Instagram, de reclamar, sabe? Porque, querendo ou não, as clientes vão ter a visão daquilo que eu falo. Exatamente. Então, se eu fico falando mal, elas não vão querer nem outra coisa, né? Vai desgastar todo mundo. Então, eu nem falava, nem tocava no assunto e vendia o que tinha. Entendi, entendi. Qual que é o produto que você mais vende? Se age. Se age. Daí, eu tenho assim, os tops, né? Que eu vendo. Que daí é o cauterização dos lisos. Por conta de ser pra cabelo liso, e eu tenho cabelo liso, eu tenho mais facilidade. Eu tenho dificuldade de vender pra cabelo cacheado, né? As clientes... É raro o cliente que chega pra mim de cabelo cacheado. Por conta de... Quando eu vou falar do produto, por conta de eu mostrar o brilho e dar aquele efeito no cabelo liso, eu acho que elas nem pensam em pedir pra mim do caixa. Então, eu vendo esse, daí eu vendo o Glow Expert, que daria pro dois tipos de cabelo. E, tipo, hairplastia. São os tops, assim. Hairplastia é o top, né? É. Então, o que você mais vende é se age. É se age, sem dúvida. Lógico que diminuiu depois daquela de vir pro varejo, né? Enfim. Mas, ainda assim, é o que eu mais vendo. Que legal. Eu acho que é uma anonimidade, né? Entre as revendedoras e Eudora. Sim. E qual conselho ou recado você gostaria de deixar, assim, pras revendedoras que estão começando ou que tá querendo desistir porque tá muito difícil? Eu queria falar pra elas que é desse jeito mesmo. Vai ter desânimo. E o que eu fazia bastante, né? Hoje em dia eu sinto desânimo ainda, tá, gente? Mas o que eu fazia bastante era, por exemplo, mesmo desanimada, eu ia e postava. Ou se não, desanimada, ia e tirava pó dos produtos. Parece que quando você gera um movimento, as coisas acontecem. Do nada, parece que uma cliente me chamava. Sabe que eu não tava focada no problema e não tô vendendo. Você fica focada naquilo, daí você se desespera, você olha a boleta. Não, foca no que tem, né? Vai arrumar suas coisinhas, arruma ali os produtos, tira um pó. Daí as coisas vão acontecendo. E também não esperar ficar grande pra você ser organizada, né? Por exemplo, que eu já falei aqui. Começou com uma caixinha, já começa organizando na planilha, né? Tá já com um estoque de 10 mil, já tem que ir pra um sistema. Pra não chegar no que aconteceu comigo, né? Da mesma forma que você falou dos seus erros e várias pessoas não erram porque você falou. No meu caso também, né? Eu fui deixando e daí agora que eu vi a necessidade da organização, foi tudo mais difícil de fazer. Então é isso. E ter a visão de loja, não de que você é pequena, que você só vende produto, né? Sempre que estiver na casa, apesar de estar na casa, mas estar arrumada, maquiada, né? Como se te fosse sair. Você tem que estar vestida de uma forma que se tiver uma urgência, aí precisa ir no banco. Você não precisa trocar roupa. Você tá com aquela roupa, você vai com ela, entendeu? Faz toda a diferença, né? Faz. O jeito que a gente se porta, assim. Sim. Tudo isso me ajudou. E ser constante também, né? Nossa, é tanta coisa. É uma dica. Não, mas é legal. É que uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. Ser constante. Tirar o produto da caixa, né? Muita representante fica com o produto na caixa ali, daí não dá nem pra ver o que tem. Sim. Então arruma um espacinho na casa, um armarinho, né? Compra, deixa tudo organizado. Posta ali, por mais que é pequeno, que é, né? Nossa, que vergonha. Mas não tenha vergonha. Posta o que tá ali naquela prateleira. Quem sabe você postou aquela foto da pessoa que ajusta aquele produto, né? É verdade. Então tudo isso vai ajudar. É verdade. Ai, Cidia, muito obrigada. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Mas, nossa, muito obrigada por você ter topado, contado aqui a sua história. Eu acho que a gente sempre tem muito a agregar, muito a contar e outras pessoas pra se inspirarem na gente, né? Então, muito obrigada mesmo. Deixa aí pra gente o seu Instagram, o seu YouTube, pra quem quiser te conhecer, onde que ela te acha. Sim. Então, meu Instagram, ele é arroba simcosméticos underline. Era antes o famoso simponteodora, mas daí eu mudei por conta, né, da loja. Então, é arroba simcosméticos underline. E o YouTube, né, pras representantes que estão acompanhando, ele é Cintia Correia. Tá um pouco desatualizado lá, gente, porque com a demanda da loja, né, a mentoria também. Então, não tô conseguindo gravar muito os conteúdos, mas tem muito vídeo que é antigo que pode ajudar hoje, né? Pode ser uma boa ajuda pras pessoas. Com certeza. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o canal do YouTube dela, o Instagram bem certinho pra vocês, tá? Muito obrigada por participarem de mais um episódio aqui com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.